Um, aí você tem contra-tempo. Tem que começar com o pé esquerdo e o pé direto, é muito mais alto que a esquerda. Aí, 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 aí. Aí eu tiro o teste, faz as iluminas, ele é muito difícil. Vamos tentar, ele tem um começo, não dá para ouvir o começo. Mas por isso, aí talvez você sobe o máximo, ele tem uma guisa, como ele está... Começa, mas é ok. Não pode no máximo, nós temos problema com a divisão. Mas depois é baixo, ok. Tá bom, a gente vai pegar no tranco. Ah, vamos andar sete. Oito, vai. Instenção, vai. E um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, sete, encostou. E um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, sete, encostou. Um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, sete, encostou. Um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, sete, encostou. Com as manos, com os pés, vira, vira, um, dois, um, né. Vira, vira, um. Com as manos, com os pés, vai vira, andar. Estou aprendendo junto com vocês. Ok? Vamos tentar? Sim. Vamos. 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 Como o voe de uma mariposa vamos todos a bailar Venham a cantar a morenada que começa a sonar Como o voe de uma mariposa vamos todos a bailar Com as mãos, com os pés, na morenada, na morenada Com as mãos, com os pés, na morenada, na morenada Amém. Amém.